Foi muito importante para mim eu fazer os 50 jogos porque é uma marca que nem todos os atletas conseguem porque a gente sabe como é que é super dinâmico e às vezes uns fazem 20, outros fazem 30, outros 40, mas quando atingi uma marca em uma temporada com 50 jogos é um sinal que tive meu futebol visto e eu espero fazer mais e mais jogos pela Ponte Preta e que seja um ano bom. E aí eu tive uma conversa com toda a comissão técnica e eles disseram que eles estavam contando comigo, houve algumas situações para a Série A, mas eu achei por melhor ficar aqui juntamente com a minha esposa que nós sentamos e a gente conversou muito sobre isso e eu espero fazer um ano super bom porque eu creio que a gente conseguindo acesso esse ano e que eu creio que o nosso principal objetivo e eu junto com meus companheiros, nós queremos pôr a ponte onde ela tem que estar que é a Série A. E é isso aí, eu estou muito feliz, eu espero contribuir muito juntamente com meus companheiros. amigos, a gente sabe que todo o futebol mundial está se readequando com essas situações, foi dessa pandemia, então foi nada mais justo do que a gente sentar e ver a melhor situação para mim e para a Ponte Preta também. Então, a gente entrou em um acordo e está tudo certo. Então rapaziada, vocês podem ter certeza que garra, força não vai faltar, né, esse é o que eu faço de melhor sempre chegar no campo e me sempre doar o máximo, né, então é isso aí eu espero poder contribuir muito e ajudar a Ponte Preta.